O que é isso? O que é isso? A Suzana aqui E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Vou mostrar o... como que chama ali? O umbigo da banana Mostra o que? O umbigo? O umbigo da banana Um cachinho de banana nasceu Bora lá, gente O que é isso aqui? Alho Aí, gente, olha Em breve tem colito A abóbora da dona Suzana Igual chuva que deu, gente Ele tá se divertindo, gente Por favor, menino Tá caçando Aqui, gente, chó Aí, gente, eu já dei umas vagens do feijão Aqui tem mais feijão Mandioca Feijão Olha o tanto de vai Só que aqui as galinhas tá fazendo Pé de limão Mas, gente, o terreno tá assim Olha lá Olha o fundo Olha o fundo Limpou Mas já tá crescendo O mato de novo Olha o tanto de mamona Meu cunhado tá fazendo Uma plantação de mamona Pra vender o óleo Olha lá, gente, o gato Doidinho da cabeça Temos que pegar o passarinho Dei os passarinhos Menino Fiotão ainda, gente O gato, ó O que foi? Isso Brincou E aí, gente Vamos ficando por aqui A gente Vamos agradecer Os inscritos Chegou novos inscritos Graças a Deus Mas tá aqui Pra agradecer também, né? Porque Todo mundo que Tem um canal Sabe como É difícil, né? É... Subir inscritos, né? Se monetizar Aí Nós tá com Dezessete Dezessete inscritos Já Graças a Deus Dezessete inscritos Aí Deus abençoe Vocês Que se inscreveram Aí, tá? Se nós puder ajudar Se tiver canal Nós vai tá Olhando lá Pra tá se inscrevendo também Tá bom, gente? Retribuíram e... É Aí Nós vai fazer É porque aqui Tá com tempo de chuva Tá choveu Quase ou dois dias Aí Nós vai tá Mexendo mais aqui Vai tá mostrando Mais pra vocês Atualizando o terreno Nós também Vai construir Nossa casa Daqui a uns meses Sim, gente Cortando um minuto Vamos mostrar o avião Pra vocês Tá passando a hora Voltou, gente Aí Se vocês puder Compartilhar Se inscrever Pra quem não é inscrito Quem tá aí Pela primeira vez Aí no canal É Deixar seu like O like É o que ajuda mais, gente E Deixa nos seus comentários Que cidade que vocês são Se vocês tem canal Manda um link Pra nós Nos comentários Do canal de vocês Tá bom? Sim Comenta Algum vídeo nosso Que a gente vê A gente vai lá E se inscreve No canal de vocês É, eu também Tá bom, gente? Aí fica todos com Deus Deus abençoe vocês aí Tá bom? Beleza, gente Fica todo com Deus Todo mundo com Deus Ó Em breve Tem mais coisa Que novidade Do galinheiro Do galinheiro do galinheiro Tchau 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 Tchau